Pois vamos decidir. Ministério Público, doutora Ana Sheila Marangula, por favor, tem a palavra. A situação é a seguinte. Um advogado contra o Covid-19 e qual é a promoção do Ministério Público. Por favor, tem a palavra a doutora Ana Sheila Marangula. Muito bom dia, ameditíssimo juiz. Bom dia, neste caso, a todos os intervenientes presensuais. Em face da situação que se coloca, eu sou do entendimento que há necessidade de se observar o protocolo sanitário e, nesse sentido, há necessidade de se observar a quarentena de 14 dias consecutivos a todas as pessoas que tenham tido contacto direto com o caso confirmado. Neste caso, acredito que são não só os advogados, mas também outros intervenientes processuais. Pelo que esta situação vem coincidir com o requerimento que já tinha sido avançado pelo assistente na sessão passada, de maneira que, em termos práticos, a observar-se a quarentena de 14 dias, nós teríamos que retomar a 27, se nós estivermos equivocados, a 27 de dezembro. Sucede que, como eu dizia, coincide com... Muito obrigada, Sr. Sarama, por colocar o calendário à minha disposição. Mas, como eu dizia, esta situação coincide com o pedido que já tinha sido formulado pelo assistente na sessão passada e que o tribunal prometeu pronunciar-se a 14 de dezembro corrente. Pelo que sou de promover, que o recesso dure até... Obrigada. Até o dia 6. Dia 5 é uma quarta-feira e que pudéssemos reiniciar as atividades, portanto, a 6 de janeiro, conforme avançado pelo assistente, conforme pedido avançado pelo assistente. Este é o nosso entendimento, o meditíssimo juiz, que, depois da observância da quarentena de 14 dias, fizéssemos a interrupção até ao dia, portanto, 6 de janeiro, do próximo, 5 de janeiro do próximo ano e retomássemos as atividades a 6, a 6 de janeiro do próximo ano. Obrigada. Muito obrigado. Ministério Público, doutora Ana Sheila Marangola, Assistente Ordem dos Advogados do Moçambique, hoje apresentados por duas pessoas, tem a palavra, por favor. Obrigado. Bom dia, meu doutor juiz. Bom dia, caros sujeitos por si sóis. Primeiro, permitam-nos lamentarmos por esta situação imprevisível, e desejar as rápidas melhoras ao colega ou aos colegas que tenham sido diagnosticados positivamente pela Covid. Meritíssimo, em relação à questão proposta, subscrevemos na íntegra a promoção da digna machada do Ministério Público, e tendo em conta que durante a quadra festiva, certamente que muitos dos que estão aqui presentes, ou estarão presentes também em janeiro, terão contato com outras pessoas, algumas poderão até deslocar-se para outras províncias, terão contato com os seus familiares. A nossa sugestão seria no sentido de, sem embargo, de retomarmos no dia 6, os dias 6 e 7, pudessem ser reservados para o procedimento que foi feito, que foi realizado hoje, na manhã de hoje. para os testes, eventualmente, confirmação dos resultados, e desta forma retomaríamos efetivamente para as sessões, a partir do dia 10, como inicialmente tinha sido proposto pela digna machada do Ministério Público. e retomaríamos com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de preparo e sem este ambiente meio estranho que vivemos na manhã de hoje, um pouco de surpresa, e eventualmente sem muita preparação para estes testes que foram realizados hoje. Portanto, estando divididos em grupos e em dias separados, provavelmente teremos um pouco mais de eficácia nos resultados. Muito obrigado. Vamos. Muito obrigado. Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente nos presentes autos. Vamos, doutora Sônia. Tem a palavra, cada um. Doutora Sônia, começa, por favor. Obrigada, ameritíssimo. Bom dia a todos presentes na sala. Diante desta situação, subscrevemos em todo o pronunciamento da digna magistrada, do Ministério Público, e igualmente do assistente. Pronto, entendemos que efetivamente há um protocolo sanitário a cumprir-se, que o cumprimento não é facultativo. então, entendemos que deve sim ser esta sessão suspensa por estes dias e porque igualmente já havia um requerimento apresentado pela ordem que já foi aqui referido pelos dois sujeitos processuais. entendemos que sim, que deve a audiência ser suspensa. Portanto, pode ser até o dia seis ou mesmo para o dia dez. Obrigada. Muito obrigado, doutora Sônia. Doutor Pássio, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, meritíssimo juiz de direito. Saúdo ao Tribunal, ao Ministério Público e aos demais sujeitos processuais. Bom, subscrevemos igualmente a tudo que foi promovido pelo Ministério Público e também subscrito pelos colegas que me antecederam. Entretanto, queríamos sugerir ao Tribunal de modo que dependendo da data ou independentemente da data em que iremos retomar a audiência pudesse tanto coordenar com as autoridades sanitárias relativamente aos textos feitos. Isto para assegurar que não seja esta tenda tanto uma fonte de propagação de COVID-19. Por outra, fazer teste nos termos sugeridos pelo colega assistente nestas datas não deve, portanto, ser o fim dos textos que serão realizados para ter acesso à tenda. A nossa sugestão é que na nova calendarização possa se fazer constar algumas datas concretas que eventualmente possamos novamente ser submetidos a estes testes e assim garantir que não haja tanto propagação de COVID-19 aqui nesta tenda. Esta é a nossa sugestão. E finalmente queremos igualmente desejar rápidas melhoras ao colega ou à colega que eventualmente terá estado positivo para a COVID-19. Muito obrigado. Doutora Sabina, por favor. Obrigada, meritíssimo, doutor vice-presidente da execução. Boa tarde a todos os intervenientes processuais. Subscrevemos na íntegra com o posicionamento do Ministério Público e o assistente da Ordem de Moçambique. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.